E aí, galera, espaço aqui, ó, aqui que vai ser a festa, sábado, baile do kit. E aí, Babetinha, tem espaço pra tu dançar aí? Ó, espaço arejado, aqui vai tá tudo cercadinho, tudo bonitinho, riqueza aqui, ó. Sabor da serra, que babuzete aqui, ó, vai vir meter dança, ó. Como é? Centro de real. Tudo pro cabelo, é? É. Eita, porra, fez a... Ei, Babu, vem cá! Olha, ó o look, vem cá, vem cá, esse look aqui. Babudita, bota pra onde? Dá uma voltinha aí. Ó o look dele, não é pra quem quer, não, é pra quem pode. Não é pra qualquer um, não, esse look, viu? Rapaz, rapaz, lei maria da moda, esqueça tudo, viu?